E é que é a badinha, vamos de Troops of Doom hoje. A banda, que é liderada pelo lendário Jairo Tormentor Geddes, está de volta com seu segundo álbum, A Mass to Grotesque. Formada em 2020, durante a pandemia, a banda rapidamente se destacou pela sua abordagem old school para o Death Trash Metal, uma homenagem aos primórdios do gênero que Geddes ajudou muito a moldar durante os seus dias no Sepultura. Esse novo trabalho é uma verdadeira celebração do som brutal e agressivo que marcou os anos 80, mas com uma produção moderna e refinada que garante a sua relevância nos dias de hoje. Desde a sua formação, o Troops of Doom tem Jairo Geddes, juntamente com Marcelo Vasco na guitarra, o Alex Kaffer no vocal e no baixo e o Alexandre Oliveira na bateria, e eles têm se dedicado a reviver a essência do Death Trash Metal, com influências de renome que vão de Slayer a Celtic Frost, passando obviamente pelo próprio Sepultura, a banda oferece uma viagem nostálgica para os fãs mais antigos do gênero, e ao mesmo tempo eles conseguem ali apresentar esse som para uma nova geração de Headbangers. A Master Grotesque dá continuidade ao trabalho iniciado com o debut Antichrist Reborn de 2022. A primeira metade desse lançamento é particularmente impressionante, com faixas como Dawn of Mephisto, The Impostor King e Faithless Requiem, que combinam riffs rápidos e melódicos com aquelas blast beats implacáveis e uma atmosfera muito, muito, muito sombria que remete aos melhores momentos do Death Metal clássico. E a produção do álbum é outro ponto alto. O disco foi gravado no icônico Morris Sounds Studio, na Flórida, e com mixagem e masterização de Jim Morris. A Master Grotesque soa tanto como um clássico da velha guarda, como uma obra contemporânea. A clareza dos instrumentos, aliada ao peso das composições, proporciona uma experiência auditiva poderosa e envolvente. A capa foi criada pelo renomado artista Dan Seagrave, que já trabalhou com bandas como, deixa eu pegar um fôlego para falar que tem uma lista imensa, Dismembered, Intumbed, Malevolent Creation, Nobre de Angel, Pestilence, Suffocation, entre dezenas de outras bandas, provavelmente uma banda que não apareceu nessa lista e que você é fã de Death Metal tem a mão do cara na capa do disco. E essa galera aí complementa perfeitamente o conteúdo desse trabalho do Troops of Doom, oferecendo algumas evidências visuais do que podemos esperar nesse álbum. Embora o álbum mantenha uma base sólida ali no Death Trash Metal tradicional, The Troops of Doom não se esquiva de experimentar, como em Psalmo 7-8 God of Bizarre, por exemplo, que é uma faixa muito mais longa e complexa, com elementos atmosféricos que adicionam uma nova dimensão ao som da banda. Já Venomous Creed, que encerra o álbum, apresenta influências de Doom Metal, mostrando a versatilidade à disposição da banda em explorar novas sonoridades. E apesar de algumas críticas apontarem uma certa previsibilidade nas composições, a Matthew The Grotesque foi amplamente bem recebido, tanto pela crítica quanto pelos fãs, seja no Brasil ou internacionalmente. Ele é um álbum que celebra muito bem as raízes do Death Trash Metal, enquanto atualiza o som para um público mais moderno. A produção de alta qualidade e a execução técnica dos músicos garantem que, ao mesmo tempo que as faixas sejam mais complexas, elas mantêm o álbum uma coesão absurda no álbum e a intensidade necessária para satisfazer os fãs do gênero. The Troops of Doom, com A Mass to the Grotesque, entrega exatamente o que promete, um retorno glorioso ao Death Trash Metal Old School, mas com um toque moderno. E esse álbum é uma verdadeira homenagem ao gênero e certamente ocupará um lugar especial na coleção de qualquer fã de metal extremo. Então, cabada, se vocês são fãs dos primórdios do Sepultura e Slayer of Possessed, não pode deixar de conferir esse lançamento. A produção está impecável, as composições afiadas e a energia visceral fazem deste álbum uma experiência obrigatória. É isso aí, cabada. Obrigado por assistir até aqui. Espero que curtam esse disco muito, 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 muito. Ele ficou muito bom. E é isso daí. Curta, comente, compartilhe, faça o que você tem que fazer. Forte abraço e até a próxima. Forte abraço e até a próxima.